Música Oi, seja bem vindo ao Guia Ultra Rápido do Maki, então você resolveu jogar de Mastery, vamos nessa que o jogo não demora a começar. Mastery geralmente é encontrado na selva como caçador, e os feitiços que recomendamos que você leve nessa partida é o feitiço de flash e golpear. Quando você estiver bem familiarizado com o campeão, você pode até substituir o flash por um fantasma. E agora que você já selecionou o Master, vamos falar sobre as runas. Escolha a árvore amarela ou dourada, dá de precisão. Runa do Conquistador está muito forte, está muito bem para o Mastery, e se manter 4 segundos em combate não é nenhuma tarefa muito difícil para ele, causar um pouco de dano real ali não deixa de ser interessante. No próximo nível vamos para Triunfos, Abates e Assistentes vão nos conceder dinheiro adicional e ainda recuperar uma parte da nossa vida perdida, olha só, em busca do Penta. E no próximo nível vamos para Espontaneidade, velocidade de ataque beneficia demais nosso Master. Para fechar a árvore nós vamos para Golpe de Misericórdia, seu oponente fica com pouca vida, por que não finalizá-lo com grande velocidade. Na árvore secundária de runas, recomendamos que você escolha a árvore de Feitiçaria com a runa de Celeridade, velocidade de movimento adicional para nosso Master é muito importante. E outra coisa, itens e situações que aceleram nosso Master concedem dano de ataque adicional, olha lá nosso Master ficando poderoso. E Tempestade Crescente, Master é um hipercarry, um campeão de mid e late game absurdamente poderoso, e quanto mais a partida se estender, mais poderoso ainda ele vai ficar. E agora vamos falar um pouquinho sobre a maximização das habilidades para o nosso Master. Sugerimos que você maximize a nossa habilidade Q, ataque alfa, sendo ela uma das principais fontes de dano e criação de jogadas para o nosso Master. Em seguida, coloque pontos na nossa habilidade E, estilo Uju, e os pontos que remanescerem nós utilizamos na nossa habilidade W, Meditar. Lembrando que, níveis 6, 11 e 16, nossa Ultimate tem prioridade. Saia da base com a mochete do caçador e com a poção com refil, para que você tenha um bom começo de jogo e você possa fazer os campos com mais facilidade. Assim que possível, feche um sabre de batalha com navalha sangrenta, o encantamento amarelo. Nossos auto-ataques causarão dano baseado na vida máxima do oponente. Toda a build, toda a estrutura do Master E é para a gente causar o máximo de dano possível na maior velocidade. Feito isso, vamos para uma lâmina da Fúria de Guinso. Ali dentro tem ótimos atributos para o nosso Master. E quando você for atacando, a Fúria de Guinso vai estacando e relembrando que ela foi mudada. E campeões de ataque corpo a corpo, depois de 3 estaques, vai conseguir a Fúria de Guinso no quarto hit. Então não pense duas vezes, é um ótimo item para o Master. E ataques ímpares, causando efeitos de contato dobrado, que já comba com o nosso item de Caçador. E aproveitando isso, vamos para uma Espada do Redestruído, que nos concede velocidade de ataque, roubo de vida e mais efeito de contato, que causa dano baseado na vida do nosso oponente. Grevas do Berserker é o nosso próximo grande item, concede mobilidade extra para o nosso Master e muita velocidade de ataque. Nesse momento, segurar nosso Master já é difícil. Uma Hidra Titânica é um ótimo item para conceder vida adicional ao nosso Master, dar o reset do auto-ataque, já que tem um Tiamat ali dentro. Dê um auto-ataque, ativa o item para que você ataque duas vezes numa associação muito rápida. Outra coisa, a Hidra Titânica também dá um ótimo Clear Wave, limpeza de ondas. Você pode trabalhar pressão de mapa com o Master depois que você tem esse item. E para fechar build, Anjo Guardião. Se tudo der errado, se formos abatidos, o Anjo Guardião permite que o nosso Master levante e continue lutando. E outra coisa, os atributos do Anjo Guardião, dano de ataque e armadura são fenomenais para o nosso Master. Bom, a partida está quase começando e vou te passar algumas dicas para você se dar bem ao longo desse jogo. A nossa habilidade Q, ataque alpha, ela tira marcação de torres, galera. Então, se você está tentando aquela jogada com o dive, que é o mergulho embaixo da torre e tentar matar o oponente, na hora que o disparo da torre estiver chegando em você, você pode utilizar o Q, que você vai escapar dele porque você fica intangível por uma pequena fração de tempo. Porém, nem tudo são flores. Master I vai terminar o ataque alpha sempre na frente da unidade em que ele começou. Então, tome cuidado porque você deu um ataque alpha, habilidade Q em um campeão inimigo. Se ele for em um posicionamento que não é um dos melhores para você, você vai terminar na frente dele e pode acabar sendo abatido. A nossa habilidade W, Meditar, concede bastante defesa. Dá para tentar segurar alguns hits de torre ali também com ela. Regenera a vida, então você pode utilizar o Meditar entre um campo e outro da selva. Mas lembre-se, o tempo de recarga de Meditar é muito grande, mas ele pode, em lutas mais complicadas, ser utilizado como reset do auto-ataque também. Você deu o auto-ataque, ativa o W duas vezes, ou simplesmente ativa o W e se movimenta para que você dê dois ataques em uma associação incrivelmente rápida. E para fechar, não economize ultimate. Nossa ultimate tem um tempo de recarga um tanto quanto baixo. É ótima para iniciar jogadas. E outra coisa, fique de olho na sua HUD. Abates e assistências vão fazer com que Master recupere uma boa parte do tempo de recarga de suas habilidades. De repente, em uma única luta, você pode utilizar dois ataques alfa. Bom, a sua partida já vai começar. Boa sorte. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Master, clica ali no Fala do Champ e no Izinho para você estar assistindo o vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aquele like que é muito importante. Ah, também se você quiser comentar quais campeões você quer ver aqui no Ultra Rápido, é só colocar aí o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço. E lembrem-se, vocês são OP. Valeu, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí